Um candidato a vereador foi preso suspeito de abusar sexualmente de duas crianças e de um adolescente no Recife. Jamerson Dantas de Oliveira, de 35 anos, é técnico de enfermagem e estudante de direito. Ele é candidato a uma vaga na Câmara de Vereadores do Recife pelo Partido Social Democrático, o PSD. As vítimas são um menino de 8 anos, a prima dele de 10 e uma adolescente de 13 anos. Jamerson estava sendo investigado há cinco meses depois que a mãe de uma das vítimas denunciou o caso. Ele foi preso no bairro de Caixa d'Água, em Olinda, em cumprimento de mandado de prisão. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito ganhava a confiança das famílias para se aproveitar das crianças.